Primes contra a vida na região. Um homem de 30 anos, ele foi assassinado no fim da tarde desta quinta-feira no bairro Novo Tempo, em Timóteo. Testemunhas informaram que vira uma dupla correndo atrás da vítima e atirando. A Gisele Ferreira tá chegando com detalhes dessa ocorrência de Timóteo. Bom dia pra você, Gisele. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Este homicídio aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira. A vítima é o John Lennon Monteiro Maia, de 30 anos. Testemunhas contaram à polícia que viram dois homens correndo atrás dele e então acionaram a polícia que ao chegar ao local já encontrou a vítima sem vida e com ferimentos na cabeça. A polícia civil esteve no local, a perícia recolheu ali do local cartuchos deflagrados de 9 milímetros e recolheu todo esse material pra ser periciado e encaminhou o corpo da vítima para o IML. As motivações ou a motivação deste crime ainda é desconhecido. Está sendo investigado. Há informação de que os autores, depois do crime, fugiram em um carro preto e ainda continuam sendo procurados pela polícia militar. Informações podem ser repassadas para o 190 da PM ou no 181, diz que denúncia. Nico. Está dado o recado, Gisele.